Né? É isso. É isso. Cara, e aí, mano, como que tá essa vida aí? O que que você tem feito de bom? Depois que você parou de tentar virar... Depois da eleição, o que que você foi fazer da vida? Foi dar aula? Cara, eu... Você sabe uma coisa, uma curiosidade, assim, né? Até quando eu era ministro e prefeito, eu quando eu entrava num hotel que você tem que assinar aquela coisa toda, né? Sempre quando bota ali profissão, eu nunca botei o cargo que eu ocupava. Eu sempre botei professor. Porque é o que eu sou. O cargo que você tá ocupando depende de alguém te convidar ou do povo te eleger. Agora, o que ninguém me tira é o fato de eu... Dar aula. Dar aula. Isso aí, alguém vai ter interesse em me contratar pra dar aula. Dar aula do que, exatamente? Sociologia? Cara, eu já dei aula de muita coisa. Mas, assim, hoje eu dou aula de Ciência Política. Ciência Política. Eu sou professor de Ciência Política da USP. Legal. Mas já dei aula de Economia, já dei aula de Filosofia, já dei aula de Direito. Porque foram as áreas que eu já estudei. Eu já estudei Direito, Economia, Filosofia. Hoje eu tô na Ciência Política. Já dei aula de Gestão Pública. Não. Já dei aula de Administração. Então, eu já dei aula de várias coisas. Mas hoje eu sou professor de Ciência Política da USP. Dá aula. Tô voltando pra lá. Legal. Tô no INSPER, tô voltando pra USP. É estranho você, tipo, você tá lá concorrendo a presidente, todo mundo vendo sua cara, um monte de panfleto, um monte de coisa. De repente, acaba e você vira, você volta pra ser professor. Como que é? Receber as pessoas é legal? Você vira, pô, professor que é presidente. É diferente, né? Porque você não é qualquer professor no campus, eu imagino, né? Então, a política te dá muita visibilidade pública, né? Então, você se torna, assim, entre aspas, uma personalidade pública, uma figura pública, como dizem hoje, né? E isso tem vantagens e desvantagens na sala de aula, né? A vantagem é que aguça a curiosidade, a moçada quer saber, pô, será que esse cara dá aula do que que ele dá, o que que ele sabe, o que ele não sabe. Então, chama atenção por um lado. Por outro lado, assim, você, um professor, assim, né? É sempre um cara mais reservado, num certo sentido. Não no sentido de não interagir, mas de interagir num padrão que não é o padrão do político, né? Então, você tem um certo protocolo, você, até em respeito aos estudantes, você tem que ser... Mais distanciado, né? É, um cara... Não é distanciado, porque é muito próximo à relação. Mas você tem um protocolo, porque você não pode abusar da tua posição de professor. Você tem que tomar certos cuidados, e isso, às vezes, você precisa calibrar isso. E corrigir prova é maneiro? Não, é... Essa... Essa... Essa é porra, cara. O Igor é professor também. Eu sei que é uma merda corrigir prova. Então, certamente, é o pior do... Essa é a pior momento dela. Mas você paga alguém pra corrigir as provas pra você, Marge? Não? Eu pagaria, mano. Pô, mas você que é o professor, cara... Porra, mas... Pô, corrigir prova, você consegue ensinar alguém pra corrigir a prova, né? Cara, tô te falando sério. É a semana dura da vida de um professor.